O público lotou a Praça da Matriz nos dois dias do Arraiá de Pitanga A festa com características do autêntico forró Pé-de-Serra Feito para as famílias, agradou o público Tanto os moradores como os comerciantes aprovaram a ideia Ah, eu tô achando ótimo, eu que sou moradora de Lauro de Freitas Eu tô achando uma oportunidade muito legal, porque eu tenho dois filhos pequenos Então moro próximo daqui e pra mim tá sendo excelente Curtindo muito, agradecer a prefeita, primeiro eu tenho que agradecer a ela Essa oportunidade, mais uma vez, essa oportunidade que ela tá dando a mim e a todos os barraqueiros Que é daqui, que é uma ajuda de custo que a gente tem e nós temos muito a que agradecer a ela O secretário de Cultura e Turismo, Manuel Carlos dos Santos, o Carluxo Falou sobre o resgate da festa característica Pé-de-Serra É uma festa maravilhosa, uma festa nordestina, uma festa de tradição E que nossa cidade sempre fez bons São João Mas eu tenho certeza que esse vai ficar na história Grandes artistas, os nossos artistas locais sendo contemplados, sendo prestigiados E esse público maravilhoso que você está vendo Toda uma estrutura pra que todos possam estar aqui Criança, família, você tá vendo aqui atrás As crianças soltando seus fogos com suas famílias É a festa nordestina, é a festa de Lauro de Freitas A prefeita Moema Gramacho esteve presente no Arraiá de Pitanga E conversou com nossa equipe sobre a iniciativa Além de cantar junto com Jereba o hino nordestino Asa Branca Queria agradecer a Deus por nos permitir estar aqui com esse calor humano gostoso O Arraiá de Santa Mara de Pitanga Muito calor humano, muita alegria, muita paz É um forró família, pé de serra e pé de família Todo mundo da cidade tá aqui na paz, na tranquilidade E pra festejar o São João, São João caseiro Com muita comida gostosa, muita música boa Muita atração gostosa, com direita quadrilha e tudo Portanto, é o São João da gente O cantor e compositor Zé Lito Miranda botou a Praça da Matriz para dançar Ao som do autêntico forró pé de serra É porque a opção de decorou, já decorou, já botou só a atração do forró Que é a trilha sonora do São João de fato Aí por natureza as famílias chegam Porque o forró, o São João é uma festa de família São João é uma festa que você comemora no seu sítio, no seu quintal Na sua fazenda, na praça, leva seus filhos, não tem violência É uma coisa que quanto mais você faz, mais propõe dançar Pra você sentir como ela é tão legal Porque a proposta dela é dançar abraçada As pessoas saem perfumadas Pra ir pra decorar, se ornamentam Bota sua caipira, bota... Quer dizer, a bebida é mais leve, não é? 90 graus, é um licorzinho básico, uma cervejinha Quer dizer, tudo isso proporciona a paz E o Lauro de Freitas aqui deu o exemplo disso hoje Parabéns, melhor cidade Eu olhava vagabundo e cachorro no rabinho Olhava pintado e eu estava no fim